Vamos lá galera, vou dar a dica aqui, acabei de fazer o troféu Truque de Mestre, então uma área bem facinho pra fazer ele, é nesse dupe aqui ó, do Danny Park, que aqui você tem os três poderes juntos, é na segunda metade do jogo aqui, depois que cruzou a ponte, o dupe tá aqui no meio ó, eu tô bem aqui nessa área, eu tenho as três fontes de poder aqui ó, aqui eu tenho o poder de vídeo, aqui eu tenho o poder de fumaça que eu acabei de sugar e aqui nesse cantinho, você tem o poder do neon ó, é só você se pendurar aqui que você suga aquele neon ali embaixo que eu acabei de sugar, aí o que que eu fiz que ficou bem fácil, eu comecei a atacar esse dupe aqui do meio e o inimigo acabou pulando, ele acaba pulando aqui ó, vamos ver se agora vai aqui ó, ó o cara aqui ó, ó dei dois tiros de neon fumaça nele, aí o que que você faz, você sobe aqui e troca o poder, fumaça, aí vamos ver se ele tá ali ó, olha ali ó, aí dei dois tiros de fumaça nele ó, o cara que eu peguei o troféu tá aqui no chão morto, agora falta só um poder, falta só o poder da televisão, do vídeo né, poder da televisão é foda, aí o poder da televisão é o mais fácil e você deixa por último, porque você fica invisível, aí é só você chegar e matar o cara ó, então é isso aí, esse local aqui foi bem facinho, eu consegui logo de terceira tentativa, não precisei muito e vocês viram que eu acabei de matar um carinha aqui com os três poderes que tá aqui no chão e este outro aqui ó, então pra quem tiver aí tentando troféu truque de mestre e ainda não limpou os dupes, esse daqui é um ótimo lugar pra você fazer isso, fui!